Estamos de volta e você também pode participar pelo nosso WhatsApp 981163529. Mande sua mensagem, sua foto, tudo que você tiver aí daquele flagrante que só você viu. Pode mandar para o nosso WhatsApp para a gente fazer esse programa junto com você aí. Contato direto, hein? Mas agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que estamos falando de Sazun. Sazun contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê, você prepara 4 porções com custo-benefício de apenas 25 centavos. Olha só quanto vem, já pensou? 25 centavos só e você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. não. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazun com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazun. Sazun tem 11 sabores. E esse aqui é o vermelho para carnes. E você pode variar e pode repetir. 11 horas e 59 minutos. Já vira o relógio. Enquanto o relógio vira para eu te dar uma boa tarde bem legal, a gente vai acompanhando aqui a promoção Sazun. Todas as semanas a gente mostra para você aí. Você pode concorrer a um super kit Sazun, mandando sua foto, preparando a sua comida, com o Sazun lá do lado, põe o Sazun em cima, põe embaixo, põe onde quiser. Mas, portanto, que você faça a sua comida lá e mostre para a gente como é que ficou ali o resultado da comida com o Sazun. E manda a foto para o 993-29-6085. 993-29-6085. E olha só, gente, você não pode esquecer que todas as semanas a gente sorteia um super kit para você que gosta de participar das nossas promoções. E no fim do mês, nesse mês, tem um jogo de panela e um mixer. Então, se prepara aí para ganhar muitos prêmios com a promoção Sazun, mandando o seu nome. Olha aí a panela e o mixer. Show de bola. Show de bola. Olha aí. A gente tem o ganhador de hoje aí, diretor. Quer colocar a foto do ganhador de hoje? Tem o ganhador de hoje? Põe aí a foto do ganhador. Olha só quem ganhou a promoção essa semana. Eu acho que estava preparando um peixe, que eu vi, né? Dei uma olhadinha lá na foto um pouquinho antes. Eu acho que estava preparando um peixe e usando o Sazun alho. É muito legal. É a Adriana Lima, lá do Coroado 3. É isso mesmo. É peixe ou frango, hein, Amaral? Está parecendo frango. Eu acho que é frango, mas eu tenho certeza que ficou uma delícia, porque esse Sazun alho é delicioso. Adriana, vem segunda-feira aqui com a gente pegar o teu prêmio, viu? E o Adriana Lima, do Coroado 3, mandou a foto e levou para casa o Super Kit Sazun. Segunda-feira a gente se vê. Amaral, é contigo. Muito bem. Boa tarde para você que se liga com a gente em toda a capital amazonense, região metropolitana e nos municípios que recebem o nosso sinal no interior. Como, por exemplo, Parintins, onde a TV em Tempo é o Canal 22 e, a partir de agora, o Tadeu de Souza mostra para a gente que moradores do bairro Itaúna, na zona leste de Parintins, já começam a sofrer os primeiros impactos da enchente deste ano. Na tela do Agora, Tadeu de Souza e as informações. Olá, Tadeu. Boa tarde. Alô, Márcio. Alô, Amaral. Alô, amigos do Agora. Eu estou aqui na rua Antônio Meirelles, no bairro Itaúna 1, na zona leste da cidade de Parintins, onde as águas dos afluentes do Rio Amazonas já inundaram mais de 20 residências. Mais de 25 residências, melhor dizendo, já foram inundadas aqui nesta região. Amaral, estou aqui com a dona Júlia. Boa tarde, dona Júlia. Boa tarde, Júlia. Tudo bom? Tudo bom. Estamos tudo de bubuia aqui. É verdade. Situação difícil. Difícil mesmo. Agora me diga uma coisa. Mande um abraço. Alô, Amaral. Alô, Márcia. Alô, dona Márcia e seu Amaral. Um abraço para todos os dois. Bem forte. Ih, são os que comandam agora o programa da comunidade lá em Manaus. Agora me conte, dona, como é que está a situação aqui? Ah, mano, aqui a situação é essa, olha aí. Muita água. Muita água. Olha. Esse ainda é a ponte que ainda é do ano passado, olha aí, que fizeram. Eu fiz. Então vocês precisam de uma ponte aqui na rua, é isso? Na rua, mano. Para nós sair, olha. Aqui, olha aí como já está. E a sua neta? Me fale da sua neta. Quando sai, como é que é? Tem que ir pisando, coitadinha da água. Porque ela é gordinha, ela já tem cinco anos. Eu não posso carregar ela. Tem que ir por dentro da água. Tira a sandalinha dela, vai até de sandália. E o pé? O que foi isso no pé? Mostra o dedo aí. Não pira não, mano. Mostra aí o dedo, o dedo. O que houve com o seu dedo? Não. Foi fazendo fogo. Caiu o pau no seu dedo? O pau caiu, meu irmão, que descascou isso aqui. E pau no dedo não é bom, né, dona? Não. Não, no dedo não. O pau no dedo não é bom. Agora me diga uma coisa. Só para fechar esse papo aqui, direto da rua, Antônio Mereles. Quantas vezes você não foi casada? Ah, já foi duas vezes. Duas vezes. Ainda quer casar de novo? Não. Nem com o Bocodão? Nem com o Bocodão. É porque a senhora não conhece o Ivan Nascimento, meu diretor lá em Manaus. Olha, minha gente, vamos mostrar, são imagens do cinegrafista Zé Pimentel, a situação aqui. Olha, Galo cantando, né? Olha, todo mundo, os animais de estimação aqui da família, todos no puleiro, por causa da água da enchente que já atingiu aqui a rua Antônio Mereles. Volto com você aí no estúdio, Amaral. Obrigado, Tadeu de Souza, com muito bom humor, trazendo para a gente essas informações sobre a enchente no Itaú 1 na 1, zona leste de Parintins, conversando com uma personagem super simpática, né? Como é simpático o povo de Parintins, apesar da diversidade, apesar da dificuldade, está ali sorrindo, trazendo um exemplo de como se deve superar os problemas. Só que aí o povo faz a parte dele, até o galo, até as galinhas estão fazendo a parte deles. O problema é que a prefeitura ainda não chegou com a infraestrutura necessária para evitar tanto sofrimento durante esse período, ali naquela área da zona leste de Parintins. Alô, Parintins, obrigado pela audiência de todos os dias. Essas foram as informações direto da ilha com o nosso correspondente, Tadeu de Souza. E Márcia Lasmar agora tem convidado, Márcia Lasmar. Estou me sentindo até desarrumada aqui, viu, Amaral? Bem que o Ivan, de vez em quando, reclama comigo aqui. Poxa, a pessoa fica 40 minutos naquele camarim, mas sai desse jeito com o cara que acabou de acordar. É coisa meio natural aqui, entendeu? Olha só, a gente está recebendo a Bárbara, que está linda! Obrigada. E eu sei fazer esse topete, tá, Ivan? Porque tu me deixa usar aqui no programa. Tudo bom, Bárbara? A Bárbara está vindo aqui, Amaral, para contar para a gente que amanhã vai acontecer o Miss Universo Gay, versão Amazonas. Isso. Como é que vai ser aí o espetáculo? Bom, desde já, muito obrigado pelo espaço. Imagina! Amanhã a gente acontece a terceira edição do Miss Universo, onde eu estou na coordenação, né? Faço parte como coordenadora, onde a gente briga pela diversidade, né? Para mostrar aqui também que, como a gente fala, o homossexual também é cultura, né? A gente trabalha bastante, arduamente, para movimentar o evento, onde vai acontecer amanhã, dia 9, às 22 horas, na quadra da Aparecida, né? E aguarda a presença de toda a população, aqui nós estamos deixando o convite para você ir para o Amaral. Deixa eu pegar o cartaz, você está acompanhando aí, né? Aí, convida toda a comunidade LGBT para se fazer presente ao evento, que vai ser uma festa de muito luxo, charme e glamour. A gente já está vendo como é que vai ser, né? Marcelo Asmar, deixa eu falar que eu já participei uma vez, mas não foi do Miss Universo, foi do Miss Amazonas Game. Exatamente, não, como jurado, é claro, né, Marcelo Asmar, por favor, como jurado. Nada contra quem desfila, mas infelizmente, Marcinha, eu não tenho a capacidade, escute bem, eu não tenho a capacidade que eles têm de fazer aquele show, aquela performance, me chamou muita atenção, a maneira como eles fazem é um verdadeiro espetáculo, e viva a diversidade sim, Marcelo Asmar. A Mara, eu adoro, adoro, eu acho que o pessoal que enfrenta isso aí... E que é uma batalha muito árdua. Que é uma batalha, eu sou apaixonada, eu tenho muitos amigos gays lindos, que são muito mais sinceros do que muita gente que anda por aí e que não assume nem nada, e eu acho lindo isso, quero mandar um beijo especial para o meu queridíssimo Marcelo, que eu sou apaixonada em vida, e parabéns a vocês. Que é conhecido na comunidade, né? É super conhecido, Marcelo. Então, eu vejo que tu está mandando um beijo, manda também para minha amiga Brenda Lamar, que é uma figura inesquecível e que tem todo o nosso carinho aqui. Eu vou mandar um beijo prechinho para a sua estróide, parabéns. Segura aqui para mim, Bárbara, rapidinho. Brenda Lamar, que eu sou apaixonada também, linda, 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 super simpática, gente sincera, gente de fé, que lindo, vocês são lindas. E que batalha, e que batalha também. Pois é, então, amanhã, às 22 horas, na quadra da Aparecida, acontece o Mito Universo Gay, versão Amazonas, na qual, onde a gente tira uma candidata para representar o Estado no Miss Brasil Gay, que acontece em Salvador, né? Em 2013, eu fiz uma Miss Brasil, e esse ano, vou de novo procurar o título de novo de Miss Brasil Gay. Olha que show de bola! Agora, a Ingrid... Marcelas, uma coisa que chama a atenção, que vale a pena a gente relatar em relação a esse concurso que é realizado ali na quadra da Aparecida, é a qualidade dos vestidos que são apresentados, que fazem parte dessa seleção que é feita. Nossa, nós temos aqui profissionais de alto gabarito no que diz respeito a essa produção, a essa alfaiataria no que diz respeito à produção desses vestidos. É algo inacreditável e que vale a pena eu lembrar aqui, e quem fala melhor sobre isso, claro, é a Bárbara. É verdade, e amanhã eu tenho sete candidatos, né, que estarão belíssimas em cima da passarela. Temos oito metros de passarela fora o palco da Aparecida, para elas abrilhantarem à noite. E aguardo a toda a comunidade LGBT e os simpatizantes que gostam da nossa festa, que gostam da nossa convivência, as portas estão abertas para vocês. E olha só, é importante dizer que o Ivan estava aqui me chamando a atenção, que elas estão aqui, a Bárbara está aqui, toda a produção do Miss Universo Gay, todo mundo que é gay e que é lindo, a gente apoia a causa, eu principalmente vou falar por mim aqui, acho que vocês são maravilhosos, corajosos, e precisa ter muita personalidade e muito caráter para assumir aí uma situação que muita gente não concorda, que muita gente tem muito preconceito, porque para mim quem tem preconceito é uma pessoa que precisa rever a sua vida, rever os seus conceitos, exatamente, e rediscutir aí as suas coisas. Porque quem tem integridade, quem tem caráter, quem sabe o que é e para que veio, não conceitua, não prejulga e não dá nenhum tipo de rótulo para ninguém. E eu acho isso o bicho da Goiaba. O que é, Mara, que está apontando a cabeça? Chama para o evento, Maci. As fotos aí, olha, principalmente as fotos aí de quem já desfilou no ano passado, né? Isso, foi a Victoria Johanne, ela foi a nossa Miss do ano passado, e esse ano está passando a faixa novamente, onde a gente traz o coordenador de São Paulo, né, do Miss Universo também, que vai vir para o evento, está chegando hoje de São Paulo. A Cristiane Lamasco é parente da Brenda? É filha dela. É filha da... filha, filha? Filha da Brenda? Eu sou filha do Marcel também, tá? Que o Marcel me chama de filho. Olha aí, mamãe, cuida aí, viu? Então amanhã, 9 horas, na quadra da Aparecida, às 9 horas da noite, você não pode perder e não pode deixar de ir, viu? 9 horas. Isso mesmo. E desde já, feito o convite, a Mara, a Almasca, se façam presente no evento, o evento está só aguardando a todos. Mas se eu for, vocês vão me montar? Só se for no Carvalho. Não. A gente se maqueia, mulher, a gente se arruma. Não, montar sim, botar um monte de coisa. É, é, botar um monte de coisa linda, assim vai ficar linda com vocês. A gente chama a Marcel pra te arrumar. A Marcel vai também? Vai, todo mundo. A Marcel, mami, saudade, mami. Beijo. Obrigada, viu, Bárbara? Obrigado a vocês pelo espaço. E, boa, olha, um ótimo evento amanhã, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Paralho contigo. Muito obrigado, Marcinha. A Bárbara também pela participação, 12 horas e 10 minutos. Obrigado a você de casa pela audiência de todos os dias. Esse é o Agora, o programa da sua comunidade. Tem homenagem para as mães na telinha. Solta aí, diretor. Prepara aí, Gesiel. Coloca na tela pra gente acompanhar os filhotes que estão aí homenageando as mamães. Na tela do Agora. O nome da minha mãe é Maria das Graças Ferreira da Silva. E, nesse momento, quero fazer uma declaração pra ela, nesse momento. Dizer que eu amo muito ela e que apenas três palavras expressam o tamanho da grandeza dela. Que ela é uma ótima mãe, uma mãe responsável, que cuida bem dos seus filhos. E essa declaração que eu queria falar pra ela, ela é como o sol do amanhecer. Que, sem ela, eu acho que o meu dia não teria cor, não teria brilho, não teria luz. Então, minha mãe é tudo o que eu tenho na minha vida. É uma mulher que cuida de mim, mesmo em situação difícil, mesmo ficando chateada, ela cuida de mim. Então, essa é uma mulher exemplar pra toda a vida. Essa mulher é nota 10, é a minha mãe. Maria das Graças Ferreira da Silva. Já valeu. 12 horas, 11 minutos. Marcela Asmar chegando com informação, aliás, com dica especial, como ela sempre faz. Marcinha. Joga pra mim, Amaralzinho, que eu quero falar com você que tá do outro lado de novo. Olha só, gente. A gente faz tanto sacrifício pra acabar com a gordura localizada, né? Mas agora ficou mais fácil com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. O Imecap Redutor de Medidas é uma combinação de creme e cápsula. O creme com nanotecnologia atinge as camadas mais profundas da pele, onde os cremes comuns não alcançam, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas, olha só, essas aqui, agem de dentro pra fora, onde os cremes não chegam, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Imecap Redutor de Medidas é um tratamento revolucionário e é indicado para homens e mulheres, viu? Experimente! A gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farma Bem. Eu disse Angélica e Farma Bem. Imecap Redutor de Medidas tem a garantia de qualidade? DIV com o Farma. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lajmar. Tem rapidamente um destaque de polícia aqui. Dois integrantes de uma facção criminosa que opera um tráfico de drogas aqui na capital foram presos ontem no Rio de Janeiro. Foi durante uma operação integrada entre a Secretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e a Polícia Carioca. André dos Santos, conhecido como Arapapá, e Rodrigo da Cunha estavam em um hotel com 10 pacotes de skank. Além de R$ 5 mil em dinheiro, a dupla iria distribuir a droga no Morro do Jacaré. André era parceiro de Ronayron, preso no mês passado, também no Rio de Janeiro. Rapidamente, registro de polícia que a gente traz aqui na tela do Agora, funcionando o trabalho da inteligência aqui da Secretaria de Inteligência aqui do Estado do Amazonas, em parceria com a polícia carioca, desmontando, desmontando essa ligação que o tráfico de drogas amazonense tem com o Rio de Janeiro. 12h14, intervalo, já já a gente volta com muito mais informação e comunidade pra você. Mãe, queria dizer pra senhora que eu te amo muito, aproveitando também pra minha esposa, Anne, que é minha mãe também, a minha sogra, Dona Sueli, um beijo pra vocês e feliz dia das mães. Amo todos vocês. Estamos de volta com o programa da comunidade, você pode participar ligando 3307-3951, 3307-3952. Mas agora eu tenho um recado pra você. Chegou a sua vez de ter uma motor Honda zero quilômetro, conquistar sua independência e mudar de vida. Com a sua Honda, você vai economizar tempo no deslocamento e dinheiro com combustível. E sabe qual é o melhor caminho para realizar seu sonho? O consórcio Honda. É muito fácil e barato comprar a sua Honda. Olha só. Pop 100 a partir de R$ 94,00 mensais. NXR 160 Bros. ESDD a partir de R$ 199,70 mensais. São parcelas que cabem no seu bolso. E o melhor de tudo, você não paga juros. Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. Já são mais de 5 milhões de motos entregues. O consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil e conta com a credibilidade da marca Honda. Tá aí ainda? Não perca tempo. Chegou a sua vez. Vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. Amaral, é contigo. Amaral, tá voltando. Obrigado, Marcelo Asmar. Muito obrigado. Como é tradicional a gente fazer aqui no programa agora, Ivan Nascimento, mandando aquele alô especial pra mãe dele. Que tá longe, mas que sempre é motivo de muita alegria, de muita felicidade e de saudade, principalmente. Mãe, parabéns, belo dia. E também mandar um parabéns pra Patrícia também, que é minha esposa, que tá em casa. E feliz dia das mães, te amo. E vamos lá. Obrigado, tô todo. Ingrid Formoso, produtora do programa agora, manda beijo. Mãe, beijo, família toda, beijo, feliz dia das mães e a senhora merece todas as homenagens. Beijo, te amo. Muito bem, o pessoal tá afiado. O Carlinhos deixou vazar a informação de que a gente faria essa surpresa aqui, foi? Manda logo o beijão pra mamãe. Oi mãe, filha das mães, eu te amo, tá? Tem mãe que tá em Anuri. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, feliz dia das mães. Mãe, eu te amo, muita saudade de você. Eita caramba, emoção aqui, hein, seu Ricardinho. Eu quero desejar não só a minha mãe, mas como todas as mães, eu quero desejar que Deus abençoe todas elas. E agora especialmente a minha mãe. Mãe, eu te amo. Muito bem, rapaz. Olha, tá todo mundo pronto aqui, seu Carlinhos. Vamos aqui pro Eu ler. Beijo, mãe, te amo. Adoro essa maneira rápida de desejar um feliz dia das mães. Feliz dia das mães pra todas as mães que estão nos assistindo, né? E um especial para a minha que tá... Ela não tá assistindo, mas eu quero mandar mesmo assim. Depois ela vê pela internet. É, é pela internet. Você mostra pra ela lá no celular. Cristiano Loureiro, meu amigão, batalhando aqui. Tá na hora, né, daquela declaração especial, como de praxe, né? Com certeza, Amaral. A gente não tem que comemorar o dia das mães só no dia de hoje. Nesse domingo que a gente vai estar desejando pra todas as mães. Mas todos os dias, com respeito, com dedicação, a gente tem que realmente aproveitar a cada minuto que essa pessoa que colocou a gente no mundo e agradecer realmente a Deus pela saúde delas e que elas possam conviver conosco por muito, muito tempo. Então assim, a minha mãe é uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa que eu tenho muito carinho por ela. Eu amo demais. E além de desejar pra minha mãe, desejar logicamente pra minha esposa, que é uma pessoa que esses 15 anos que a gente convive junto, ou a pessoa que me entende, e é uma mãe, uma super mãe. E assim, todas as mães da nossa família, quero realmente mandar um beijo bem grande pra todas elas e pra todas as mães que acompanham e as mães dos nossos colaboradores aqui também, né, Amaral? Muito bem. Cristiano Loureiro. Tem mãe aqui também, né? Tem aqui o pessoal mandando pro dia das mães. Solta aí, solta aí pra gente ver. Tem o pessoal das ruas, Marcelo Asmar. Solta aí, Gesiel. Ô mãe, eu lhe amo. O Senhor sempre cuidou de mim. Eu quero lhe desejar o Feliz Dia das Mães. Eu amo a senhora. Também lhe amo. Show de bola! Olha só, o Lucas chegou aqui. Um beijo pra Bia Feitosa, a mãe do Lucas, que tá aqui com a gente, com esse cabelo lindo, uma coisa maravilhosa. Como é que a senhora deixou? Vai lá, como é que a senhora deixou ele fazer isso? Ô mãe, eu te amo. Feliz Dia das Mães. Muita saúde, muita paz, muito amor. A senhora mora na minha vida pra sempre. Beijo. Sara manda também pra mamãe dela. Queria mandar um beijo pra minha mãe, que é mãe, pai, e é muito especial na minha vida. Um beijo, mãe, eu te amo. Muito bem. Tá pensando que tu vai escapar? Tem beijo pro Juruá. Um beijo pra minha mãe lá em Vila, pra todas as mães do dia em Vila, e pra minha mãe Eliette, que cuida de mim aqui em Manaus. Esse é o Juscelio. Luana Lima, rapidinho, Luana. Eu quero mandar um beijo, dizer que eu a amo muito, que ela está em todos os momentos da minha vida, seja na alegria, na tristeza, e que Deus conserve ela muitos anos pra ela pra ela continuar a estar comigo, ela e meu pai, que eu tanto amo. Muito bem. Eduardo, as fora não escapa também. A minha mãe mora em Recife, eu vou pedir pra ela ver pela internet, um beijo pra ela. Eu amo muito ela, muito mesmo. Assim, faz dez anos, acabando de comentar com o Alan, que faz dez anos que eu não passo o Dia das Mães com a minha mãe. Mas eu falo com ela todo dia, então um beijo pra ela e um beijo pra Moara, que também é mãe de duas figurinhas, né? Eita, assim, é que eu gosto. Cristiano e Gisele, solta mais um depoimento aí pra gente ver, da rua. Aquele depoimento bacana que a gente acaba pegando aí. Ainda tem? Tem mais algum aí? ...do Jair. Olha só, eu quero mandar um beijo especial pra dona Loló, que manda um feliz aniversário pra sua filha Alessandra, e que aniversaria amanhã. Um beijo mais que especial pra tia Elza, minha tia querida, que é meu exemplo de vida. Mulher guerreira, mulher forte, que luta todos os dias com aquele filhote lindo que é o Mauro Sérgio. Um beijo, tia. Eu te amo muito. Já, Maral, tá preparado? Vai lá. Eu já tô até abrindo a porta aqui, Marcia Lasmar. Beijo pra mamãe. A família, te amo. Feliz dia das mães. A Cris também quer mandar beijão aqui. Bora, Cris. Beijo, mãe. Deus te abençoe. Te amo. Muito bem, pessoal. Aqui tá inspirado, Marcia Lasmar. Posso mandar um beijo? Pra minha mãe, Marcia Lasmar. Minha mãe tá em Belém, se recuperando de uma cirurgia. Mãe, aquele beijo especial pra senhora. Vou mandar um beijo também pra minha mãe aqui de Manaus, que é a dona Ana. Um carinho enorme eu tenho por ela e tô sentindo saudade. Marcia Lasmar. Olha só, Mara, eu vou mandar então mais um beijo. Quando tu volta pra cá comigo, um beijo especial pra todas as minhas, as minhas comadres, Aline Bastos, Aline Cavalcante Farias, a Aninha que veio aqui hoje me visitar. Todo mundo aí que mora no meu coração e que eu sou a minha querida Michele. Sumiu, hein, Michele? Um beijo pra vocês, um beijo pra todo mundo que mora no meu coração. E eu não sou mãe, mas eu tenho vários afiliados e todos eles são meus filhos. E beleza, hein, Marcia Lasmar. Agradecemos a você que tá do outro lado, por mais uma edição do programa da comunidade. Você que faz isso junto comigo. Carlinhos, entra aqui com a câmera, vem se despedir do nosso telespectador junto com a gente. Manda aquele beijo logo pra tua mãezinha também. Corre, sim, meu filho, corre. Vou mandar um beijo pra minha mãe, Maria de Fátima, ela que fez aniversário, 60 anos, dia 1º de maio. Mas dizer pra senhora, mãe, eu amo muitas... Eita, beleza, emoção pra terminar o agora. Vamos mandar um beijo pra ver no Jesus, então, também, já que tu não vai conseguir. Beijo no Jesus, que é adiviníssimo, que é aguentar ele todo dia. Amanhã a gente volta, amanhã não. Segunda-feira a gente volta com muito mais informação e comunidade. Outras informações às 6h20 no Jornal em Tempo. Beijo especial. Feliz dia das mães, gente. Pra todas as mães da nossa cidade. Tchau, tchau.